Olá, meus caros amigos e amigas, bem-vindo e bem-vindas a mais uma videoaula do nosso canal Acelera Export. E hoje nós vamos falar a respeito de oportunidades de trabalho. Para você que deseja começar uma carreira no comércio internacional, ser um agente comercial, um trader voltado à exportação e importação, hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Você gostaria de entrar nessa profissão? Começamos já um novo ano e de repente você continua com esse projeto, mas ainda não tirou ele da gaveta para colocar em prática. Hoje nós vamos falar sobre isso. Então, logo após a vinheta, fica nesse vídeo até o final, tá? Que eu vou te explicar como funciona essa profissão. Se você ainda não está inscrito nesse canal, aproveite agora, se inscreva. Também não esqueça de curtir o nosso vídeo, compartilhar também com quem você acha que vai se beneficiar com esse conteúdo, tá certo? E vamos trabalhar junto para realizar esse desejo que você possivelmente tenha nesse campo profissional, tá bom? Então, fica nesse vídeo. Até o final. Muito bem, pessoal. Vamos começar a videoaula de hoje, tá? Vai ser um papo rápido. E eu queria inicialmente comentar que em 2017 eu fiz um vídeo, tá? Que inclusive está aqui no canal ainda, que tem mais de 12 mil visualizações. E naquele vídeo eu falava o seguinte, como ser um trader de sucesso no comércio internacional, voltado à exportação. E lá nesse vídeo eu expliquei, por exemplo, a diferença entre um trader do mercado financeiro e um trader voltado à exportação de produtos ou um trader que trabalha na importação de bens também, tá? Se você quer assistir esse vídeo, depois vai ter o link aqui no canal. Mas eu resolvi fazer esse vídeo novamente por uma razão muito simples. De 2017 para agora, 2022, o mundo mudou radicalmente, tá certo? Nós ainda estamos vivendo a famosa pandemia do Covid-19 e a verdade é que o mundo mudou bastante. E mudou nessa profissão. Primeira grande mudança. Eu explicava naquele vídeo de 2017 que um dos atrativos que me motivou no início da década de 90, quando eu comecei a trabalhar no mercado de exportações, no grupo Santista Têxto, era a possibilidade de viajar. Eu sempre gostei muito de viajar e a gente conhecer novos países, cidades, era uma coisa que me motivava muito. Atualmente as viagens estão bem complicadas. Eu mesmo já estive algumas vezes na China, já estive em Hong Kong, na própria China, já estive em Macau. Vou deixar algumas imagens para vocês verem das viagens que eu já fiz. Isso é algo interessante para vocês acompanharem. Mas atualmente as viagens é um problema, porque a Covid-19 bloqueou. A China, por exemplo, está bastante restrito e outros países mais, porque eles querem realmente, eles têm uma política de Covid-19 zero. E para isso eles não podem deixar que as viagens aconteçam. E aí vem o seguinte, qual é o grande atrativo da profissão de trader internacional, que inclusive agora eu também estou mudando, chamando de agente comercial internacional, porque tem muita gente que confunde o trader do mercado financeiro com o que é voltado à exportação. Então a partir de agora eu vou chamar de agente comercial internacional, seja para exportação ou importação. Por isso que eu estou falando essa nova frase, agente comercial, que é a mesma coisa. O atrativo é o seguinte, pessoal, é você poder fazer negócios, tá certo? A partir do seu home office, a partir da sua casa. Você pode estar fazendo negócios na praia, no campo, no Brasil, fora do Brasil. Você literalmente, se você tem um acesso à internet e tem clientes, tá certo? Você pode atendê-los onde você quiser. Inclusive, em muitas profissões atualmente, o grande atrativo é você poder trabalhar em home office. Então, você quer mudar para o campo, você pode. Você quer mudar para a praia, você pode. Quantos diretores de grandes empresas estão trabalhando em alguma praia do Brasil ou em algum sítio do Brasil? Muitos. Isso vai mudar? Não sabemos. A probabilidade é que continue assim, pelo menos haja um trabalho híbrido. E o agente comercial internacional, eu já trabalho dessa forma no meu próprio escritório ou no meu home office há mais de 20 anos. É assim que eu trabalho. Então, você ter essa flexibilidade é a primeira coisa. Segundo, o grande atrativo, tá certo? Você pode realmente fazer o seu próprio salário. E se você tiver bons clientes e bons provedores, bons fornecedores, você realmente pode ganhar um bom dinheiro. Para isso, você precisa se preparar. Que é agora a parte do vídeo que eu vou comentar. Mas você ter flexibilidade de horário, poder fazer a sua agenda e principalmente escolher onde você vai trabalhar é fantástico. E as viagens agora, você viaja de turismo. Inclusive, você pode trabalhar durante suas viagens de turismo. Então, o comércio exterior hoje, ele te dá essa flexibilidade, como são as outras profissões do mercado, né? Principalmente quem é diretor de uma grande empresa, tá? O home office é uma realidade, tá certo? Então, esse é um grande atrativo. E as suas viagens serão agora de turismo. Agora, vamos falar nesse tempinho que falta, como desenvolver essa profissão. Primeiro, você precisa se preparar. A nossa academia, a Celera Export, tem diversos cursos. Eu tenho, por exemplo, o curso Master Trader Internacional, tá? Que te ensina com mais de 50 videoaulas, mais as mentorias ao vivo, via Zoom ou Google Meet, que eu faço. Então, é só você comprar o curso e a gente vai programar as videoaulas ao vivo para que eu te oriente, para você desenvolver o teu negócio. Então, é muito simples. É só você entrar no link que tem aqui embaixo e a gente pode fazer esse curso one-to-one. Ainda nesse primeiro semestre, eu também vou abrir turmas, porque aí eu faço um desconto. Mas se você quer desenvolver o teu negócio para a tua realidade, de repente você que está me assistindo, você mora em algum país aí do mundo, na Europa, aqui mesmo na América, na Ásia, não importa onde você esteja. Você quer aprender a desenvolver esse negócio, tá certo? Seja para você importar produtos brasileiros ou exportar os produtos do país que você está. Entre em contato comigo. Clica aqui embaixo no link, tá? Se você tiver dúvidas, entre em contato no contato arroba acelerexport.com ou através do meu WhatsApp. Você que está em outro país, 5511-2737-7660. E eu vou entrar em contato com você para a gente programar esse treinamento, tá certo? Você pode comprar esse curso, o Master Trader Internacional, na sua moeda internacional, seja em euro, em dólar, em yen, no que for. A gente vende através do Hotmart. Agora, o que você precisa conhecer, tá? Você precisa conhecer como prospectar mercados. Essa que é uma grande dificuldade. E principalmente no ambiente atual, que você precisa dominar a tecnologia. Como fazer isso de forma remota. Como prospectar. Nós ensinamos você a fazer isso. Como também, como desenvolver fornecedores internacionais. Para você que quer importar. De repente você tem uma rede de relacionamento com clientes aqui no Brasil, né? E você quer desenvolver fornecedores internacionais. O mundo inteiro está precisando de fornecedores. Agora, a questão é, como eu prospecto clientes? Como eu prospecto fornecedores? É isso que nós vamos te ensinar. E também toda a gestão financeira, cambial, logística. Aqui, mesmo no canal, tem diversas aulas sobre logística. Sobre como desenvolver fornecedores. Agora, é óbvio. A estratégia detalhada com mais tempo são através dos nossos cursos. Agora, você vai precisar também conhecer os produtos muito bem. Conhecer o mercado. É muito importante isso daí. Eu não engano ninguém que seja tão simples você desenvolver esse trabalho. Não engano ninguém. Você precisa falar idiomas estrangeiros. Você precisa falar inglês, falar espanhol. Mas, de repente, você que mora em algum país, já fala o idioma. Quer levar produtos brasileiros ou exportar daí pra cá. Tudo isso é possível. Agora, a questão é, dá pra fazer sozinho? Não. Você precisa de parceiros. Como encontrar esses parceiros? Como desenvolver essas parcerias pra não perder tempo e gerar negócio? É isso que nós ensinamos. Agora, sem dúvida nenhuma, pra gente ir concluindo essa videoaula. Tem uma coisa que você precisa, tá? É ser persistente. Tem até um pensamento do Albert Einstein que ele disse. Eu tentei 99 vezes e errei. Mas persisti. E na centésima vez eu encontrei a solução. Não desista. Persista. Seja realmente persistente e se prepare. Estude. Invista na sua carreira. Tudo é possível. Eu vivo dessa forma como um profissional liberal com a minha própria empresa há 20 anos. E com crise, com mais crise, eu continuo trabalhando, desenvolvendo as oportunidades. E é isso que eu quero passar pra vocês. Tá certo? Se você gostou desse conteúdo, dá teu like agora. Tá? Muito importante. Comenta aqui embaixo. Compartilha também com quem você acha que pode se beneficiar com esse conteúdo. E todas as semanas eu disponibilizo pra você essa videoaula ou em podcast. Você também pode escutar esse conteúdo através do Spotify ou da plataforma que você queira. Nós também deixamos o link aqui na videoaula do nosso podcast. E a gente se encontra na próxima semana. Tá bom? Eu sou o Trader Carlos Moura. Vou ficando por aqui. E mando um fortíssimo abraço pra você. Tudo de bom. Sucesso. Eu sou o Trader Carlos Moura.